O que eu assisti a esse evento mudou a minha vida, mas eu aprendi a barbaridade. Desta vez, então, realmente eu ocupo a oportunidade de tantas coisas de intercâmbio e muito importante. E isso justifica a gente não usar alguns dos benefícios que as telecoisas ocorrem. Eu sou um pouco conhecida por ser juntadora de pau, então eu vou um pouco juntar o pau. Eu sou uma usuária feliz, sem preparar material, mas tenho lá minhas restrições, e o pior é que, eu preciso chorar um pouco, todo mundo acha que tem de gestão da qualidade. Então, se a gente quer pegar duas áreas contra as quais existe resistência, uma é a gestão da qualidade, quem não sabe? Quem não faz o negócio? E a outra é a dele. Então, como todo mundo acha que é a dele também, é isso e aquilo, então eu vou tentar ver como é que dá para falar desses dois assuntos, de que as coisas vivem. Então, assim, algumas questões que eu acho que tem que discutir, uma delas é quando a gente... aquilo que o professor falou, entendeu? Está tudo devassado, tá? Você não tem mais devassado. Agora, existe o que você quer mostrar e existe o que você pode mostrar. Então, por exemplo, o senhor estava falando daquela história de escolher o médico, sabe? O pesquisador... Tem uma colega minha que há alguns anos eu já citei bastante em aula, e quando eu tinha parado pela sua provocação de hoje, que eu posso dizer com o médico. Ela escolheu... Depois que ela veio chamada... Ela foi sabendo que ela tinha um problema numa sexta-feira, o que o pesquisador faz no final de semana? Vai comprover o que ela tem. Na segunda-feira ela tinha o médico. Aí ela foi com o examinador e foi chamada oral para o médico. E o médico não passou por semana. Porque ele não conhecia o uso de não sei como. Então, o que ela fez? Ela foi no Lartes. E aí ela tentou cruzar os nomes dos médicos do convênio dela com os médicos do Lartes. E aí ela foi ver o que já tinha colocado, o que tinha apresentado o trabalho no último Congresso para... Portanto, senhoras e senhores, a vida é mesmo assim. Já que eu estou falando de médico, eu não sei se nós aqui tem enfermeiros, mas, se houver, estamos ainda na Semana da Infermagem, então gostaria de complementar os médicos. E tipo de coisa é passível de ser tratado na área de ensino à distância. Algumas coisas, dá. Quantas coisas, dá. Simulação não é a mesma coisa que ensino à distância. Eu já vi, por exemplo, para pegar a sua área, as pessoas, assim, em laboratório de simulação, vem lá o médico e as crianças, os alunos de graduação. Depois da certidade, tem que vir aqui, não é? Então, os alunos de graduação fazendo parto na simulação é uma coisa fantástica. Mas isso não é a distância. O que pode é não ser uma pessoa. Simulação realística é uma forma de utilização da tecnologia super boa, mas que não é a distância. Porque tem que estar lá e tem que ter supervisão direta, pelo menos quando está aprendendo o que faz. É, Tete, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas vou falar uma maldade. Até hoje, mesmo em pós-graduação, você quer ver uma luz? Isso. Você põe um filme. E se for falar de estrangeirês, melhor aí. Eu nunca vi fazer isso. É o que faz todo mundo ladrar. Ou WhatsApp, ou a coisa informática que a pessoa tiver, não. Eu coloquei lá embaixo, procure o seu smartphone, porque agora, eu passei dessa época de paranoia, mas fazia uns quatro ou cinco anos, eu tinha ótimo. Eu ia fazer cursos de como tal, e falava assim, eu tenho que descobrir como ser mais interessante do que aquela portaria que ele tentou. Então, era uma coisa de raiva mesmo. Uma coisa que fizeram te dar apoio, eu te coloquei. Eu tinha competido. Hoje em dia, eu não compito mais. Hoje em dia, de vez em quando, eu faço uma pergunta bem esdrúxula, ou não, mas alguma coisa que eu acho que eles deviam saber, mas sei que eles não sabem. Procura no seu smartphone, não sei o quê. Aí, se tem algum que sabe que fica todo feliz, os outros procuram e também ficam felizes. Isso é psicologia revés infantil? É. Eu consigo fazer as pessoas deixarem o smartphone no computador? Não. E eles falam, não, mas eu estou anotando algo. Você sabe que às vezes é verdade, mas você sabe que às vezes não é. só que como você está lidando com adultos, porque todo mundo ali tem mais de 18 anos, então dá. Então, sabe, é um desafio para o facilitador se tornar mais interessante, porque aquilo que a pessoa tem na hora é uma coisa difícil. eu tenho que lembrar, os meus alunos sabem, eu tinha celular até outro dia. Faz só três anos que eu resolvi aderir o smartphone. Eu não tinha WhatsApp, hoje eu ainda consigo resistir bravamente a ter e-mails. Não sei até quando vai isso. Mas eu não sou ludica, eu não sou contra a tecnologia. Eu só ajudo. Eu não quero ter algema. Vocês já viram propaganda de celular? Cuja grande vantagem é que você pode ser achado pelo seu chefe quando você está na rede, na praia. Sorry! Isso, para mim, é um ponto para eu não usar aquela operadora. Porque eu, quando vou para a praia, eu não quero ser achado. Vou comprar e pedir a praia. Ainda mais em São Paulo. Porque vocês aqui, se saem, olham, está lá o mar. São Paulo não é exatamente assim. E com o que a gente tem que lidar? A gente tem que lidar com uma série de preconceitos contra quem usa e contra quem não usa. A gente tem que lidar com uma série de preconceitos ou com uma série de estratégias. Estratagia não é uma bonita fala. Mas aí as pessoas vão fazer os cursos e, assim como em cursos presenciais, a pessoa mais fácil de sentar nada é aquela pessoa que está falando de um assunto que lhe parece interessante. Porque eles vão te pôr com o presente e a cabeça seja onde for, mas tudo bem. Isso existe em curso presencial, em curso à distância. Não sei aqui, mas em São Paulo, eu sei que muita gente desenvolve técnicas, tanto na graduação quanto na especialização ou na pós-graduação, de dormir de olho perto. Que é uma coisa relevante. Mas aí você acha que a pessoa está ali. sem estar falando mais alto, o pessoal me assusta. Eu tenho medo de ser acusada de novo. Agora, eu não vou saber fazer isso, mas... Na atualidade, eu queria mostrar para vocês... O YouTube me chegou à mão outro dia. Não posso? . . . . . . . . Obrigado. Quando funciona é o máximo, mas é porque eu também não sei fazer essas coisas, eu faço e toda vez é uma casada. Acho que tem uma ideia geral, que é um bebê lindo, com um pezinho gordo, com sandávias de dedo, colhendo sangue e achando tudo muito divertido. Quer dizer, quem de vocês já teve a experiência de ver uma situação assim? Não é o máximo? Quer dizer, eu gostaria de ter formado a pessoa que está com o direito de ser. Eu adoraria, se eu tivesse que levar um ambiente no laboratório... ... ... A gente vai ensinar a qualidade de saúde, essa é a solução. O pior é que dá para perceber que é verdade, que é no Brasil, quando a gente tem vontade de chorar, a criança está achando tudo bem, muito bem, e foi aqui no chão, dificil mesmo, mas eu acredito, mas pegou só dois exemplos cearenses. Ah, mas porque é para ser humorista desse jeito, certamente, quando o Ceará é escolar... Bom, acho que a gente pode alternar para uma outra coisa, mas vocês pegarem bem, certo? É, eu mostrei, eu botei o site, o site dos TED Talks aqui, TED, vocês vão desculparem, eu botei o que significa acima, porque eu tive um curso na Fundação Getúlio Marga, em São Paulo, claro, não sei o que eu botei o TED, porque a pessoa falou que é TED, agora, já vou fazer na aula de edição e revisando. A grande vantagem de usar TED é a seguinte, por 16 mil anos, você tem tudo aquilo à sua disposição, quase sempre por legenda. Então, assim, desde que você saiba o que você quer, desde que você saiba o assunto que você quer, desde que você saiba o autor ou o apresentador que você quer, você acha. Agora, não dá para chegar na hora e falar, pode procurar alguma coisa de qualidade em saúde. Porque tem gente que acha que, se é a distância, não precisa preparar, porque a pessoa não está aqui vendo. Precisa. E precisa preparar muito mais. Quer dizer, se vocês forem usar vídeo ou TED ou YouTube, precisa haver um monte de porcaria, mais ou menos, mas um monte de coisa que não é o que você quer ou não é aquilo que você precisa, até achar alguma coisa que vai funcionar. Então, por exemplo, não combinamos, mas tem um TED que eu passei segunda-feira na minha aula, do Topoa, chamado A Revolução Wireless da Medicina, que é fantástico, em estrutura 17. Mas é fantástico, porque o cara mostra, inclusive nele, todos, quer dizer, em alguns casos, alguns devices, algumas dessas coisas que vão revolucionar a assistência. No livro que ele lançou depois dessa instruição criativa, que se chama O Paciente Vai Ver Você, ele fala, por exemplo, que algumas coisas que aqui se chama Sistema de Informação, que para mim faz parte da qualidade de saúde, você pode carregar no seu celular um preco que faça a exame de ultrassom em você. E aí você, junto com o seu médico, vão discutir o que que deu. Nesse livro, O Paciente Está Pronto Para Te Receber, tem um capítulo chamado Os Meus Custos, Os Meus Exames, Os Meus Remédios. Quer dizer, não é que o paciente vai ser, eu também não vou dar a palavra, bem contrário, mas o paciente vai ser, sim, dono das coisas dele. Porque a gente, até outro dia, a gente falava em prontuário médico. Hoje, graças a Deus, a gente já fala em prontuário do paciente. Mas quem é que pega o prontuário na mão do paciente? Porque afinal ele vai perder? Ele não vai perder o que é dele. Ele pode levar naquela mesma sacola onde ele leva todos os exames que ele fez na vida quando ele vai no próximo médico. Mas isso não quer dizer nada. Então ele pode ter no prontuário eletrônico. Mas isso é um negócio importantíssimo porque vai mudar a relação do cidadão, não do paciente, do cidadão e do sistema de saúde. E quando ele for saudável, também. Porque, por exemplo, eu não sei se está claro para todo mundo, quando tem de radiação. Para mim isso é qualidade de saúde. Quando tem de radiação, em qualquer exame que você faz, tipo ressonância do momento de radiação. E aí você repete outro de novo. E alguém pede mais um para aquele, mais uma vez. Se o mundo fosse bom, a proposta do protocolo é essa. Junto com o celular no qual você carrega tudo, você carrega também a quantidade de radiação que você já tomou por esse tipo de exame. Quer dizer, é outro mundo. Quando é que nós vamos estar preparados para isso? Não sei. Vem uma outra pergunta que é dramática. Será que a gente quer estar preparado para isso? Porque tem gente que não quer saber muito. Mas eu acho que cada vez são menos pessoas que não querem saber o que se faz. Então, tem que pensar, quando a gente fala em como é que a gente ensina a gestão da qualidade e saúde, usando as técnicas digitais. O que tem que fazer é expandir o limite. Eu não uso a expressão fora da caixa. Sabe por quê? Porque dentro da caixa não tem nada. A gente morre. Eu sou saudável. Agora, sendo sustentável, quer dizer, eu estou discutindo a pegada de carbono. Eu vim para cá. Então, tudo bem que, graças a Deus, para a companhia aérea, o avião veio lotado. Agora, o avião para vir para cá é grave. Os dois mostraram, de alguma maneira, a teleconferência. Vou mencionar. Vocês já fizeram teleconferência? A pergunta é, funciona? Quando não dá volta. Eu já vi gente, por exemplo, num congresso assim, tentar montar uma sessão com videoconferência ou teleconferência. E aí, sabe, a outra pessoa, na França, demorou um pouco. Aí, como a PJ estava na França, não lembraram de fazer tradição simultânea. Quer dizer, não é porque tem a coisa com a qual, para usar, para não usar o que o senhor Castiel falou de manhã, a lucha, para não usar o mecanismo de telecoisa, precisa preparar também. Não é só não ir fisicamente. E vou contar outra coisa para vocês. Muita gente que já fez uma teleconferência, uma videoconferência, durante a coisa, dispersou. É mais fácil dispersar quando você está longe. É mais fácil você responder o seu e-mail durante uma reunião, se a pessoa não está na sua frente. E não é para isso que você faz em videoconferência. Não é para você ser ponto de tarefa. Você só não vai dispersar se você estiver fazendo uma entrevista por emprego. Vocês já fizeram entrevista para emprego por Skype? Tem muita gente que faz, tipo assim. Ou para curso. Já oferece um curso em Belo Horizonte. Aí vem um candidato de Fortaleza. Mas quem que o coitado do candidato de Fortaleza vai ter que ir até Belo Horizonte para ser entrevistado? Então, dá para fazer por Skype. Muita gente já faz por Skype nos Estados Unidos. Isso vale para o Freinstein também. Eu me lembro, alguém que acionou... Também foi uma alma, uma mulher que acionou. Mas, quando eu fui fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, já fazendo curso de quadra da ação... Eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu não tenho aqui mais de 40 anos. Naquela época, você precisava de autorização para mandar pax. Hoje tem festa. Quer dizer, você liga, você vai na festa... Você participa da festa de Natal da sua família, se você quiser. Então, isso é um jeito interessante. E isso tem a ver com qualidade de vida? Sim. Não sei se vocês viram daquele assunto da hora. A Comissão de Segurança do Paciente do Ministério mandou esse aviso faz 15 dias, porque o frasco de insulina é muito parecido com o frasco da vacina contra a G1N1. E aí, a pessoa levou o bracinho para dar vacina e tomou insulina. Adianta você ter telecoisas se o frasco é igual? Ainda bem que tem esse negócio para avisar que o frasco é igual. Porque tem gente que não sabe. Só pega o frasco achando que é aquele lá. Só que se te dão insulina em vez de te dar vacina, você toma morrido. É uma coisa... Você não esperava na hora de tomar vacina. Você podia, por favor, fazer isso? Agora eu já nem lembro o que é, mas eu peguei no jornal... ... Então, olha só, Pili. Dá para passar o gripe da Secretaria Municipal de Saúde, que está aqui, mostrando como é que você pode evitar a gripe. Então, eles ensinam como se proteger da gripe. Você não precisa nem pegar o jornal para eles. São conceitos simples que fazem com que a Secretaria chegue longe. Agora, se não der aquele, é só colar. Porque essa é a matéria e se você quiser, você procura no site da Secretaria. De novo, esse aqui não usa nem entrar. Se a gente quer falar em atualização de dados sobre qualquer coisa, senhoras e senhores, em termos de grupo, não dá para usar dados do grêmio, exceto que no banco de darmos o dado de feijamento. Para não ter que entrar aqui, já que eu estou falando de humanidade, vou falar da acreditação. E aí eu olhei, por exemplo, na ONU, os hospitais cearenses acreditados. Então, tem dois, acreditados pela ONU, tem dois em Fortaleza e um em Juazeiro do Noite. Eu fiz essa apresentação, acho que na sexta-feira passada. Então, dá para saber diariamente em que pé isso está. Isso é difícil? Não. O que é que precisa fazer para isso? Você querer saber. Porque qual é a alternativa? A alternativa é você pegar aquele... Como é que chama isso hoje em dia? Se chama slide, transparência, aula, não, não. A apresentação que alguém fez, dois anos antes, e aí você pega e morria. No século XXI, isso não é aceitável. E se não der nada daquilo, para entender qualidade e segurança do paciente, você pode pegar, por um lado, o que o Ministério da Saúde recomenda, ou você pode sugerir que alguém faça algum curso. Eu não estou fazendo propaganda do Einstein, mas enfim, eles são outros que têm cursos disso. Mas, olha, tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma propaganda institucional do COFEM que havia aparecido na televisão. Eu deve ser que está atualmente na televisão, porque estamos na semana da enfermagem. Mas o COFEM mandou dizer que tem que tomar cuidado com o EAD. EAD, no ensino de enfermagem, para graduação, pode fazer mal à saúde. Eu não estou entrando no médico. Estou dizendo que o COFEM... Por outro lado, o Ministério da Saúde tem esse curso para formar gente em qualidade e segurança em saúde. Já teve uma primeira edição que terminou no ano passado. A segunda edição já não vai ser igual. Quer dizer, agora a gente não está mais não. Mas até... O mês passado, até abril, a gente sabia que ia ter um curso que ia começar em outubro deste ano com mil vagas para quem trabalha no sistema de urgência e emergência. É, isto é qualidade e segurança. Isto é um jeito de formar as pessoas. Isto é um jeito de dar acesso a mil pessoas que só vão ter cinco encontros presenciais durante o curso de especialização. E o de baixo é assim, como não tem curso para todo mundo, a Fiocruz faz isso em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, que tem a Escola Nacional de Saúde Pública. Então, o material foi todo desenvolvido em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. E aí, o que eu queria só mostrar para vocês... A gente ainda vai ser legal, a gente ainda vai conseguir transmitir isso à distância, mas a gente discute logística. E o que são telecoisas, se não coisas de logística? Posso te pedir para entrar naquele site de cima, por favor? E assim, no nosso site tem tudo para download livre. Download é bom. Entra, por favor, um segundo. Pesquisa de publicações. E aí, olha, a gente aqui tem todas as três interpretações que a gente faz. Então, são... é o conhecimento do vinho. Então, se alguém tiver interesse, tem logo abaixo dessa daqui, ou mais uma. Tem... aparece um assunto sobre telemedicina, da qual eu tinha falado antes. Então, a gente tem trabalhado com isso e a gente acha que isso também é saúde. Muito obrigado. Agora eu vou voltar para o slide. A gente está começando o mestrado profissional e tem aulas presenciais a cada 15, mas tem muito conteúdo à distância. E aí, por gentileza dos moços daqui, ali eu estava fazendo propaganda do livro recém lançado, aí eles me falaram que desse jeito a capa estava no horror. Então, sacanagem. Fui sabotada. Fui sabotada. Não é? Não é? Não? Não. Fala um pouco, mas não. Não deu certo. Não, mas é que eu falo. Pode ser. Está vendo? É assim que funciona. A gente não tem... Não, isso aqui é do curso internacional de segurança. E a gente também vive. Mas... Então, era aquele livro lá que chama Gestão e Saúde, que está na sua segunda edição. Queria te declarar, porque eu sou uma pessoa que tem fé na tecnológica.